No Lago do Brilho No Lago do Brilho A noite não vem sem sinais Que fazem tremir os mortais No Lago do Brilho Que fazem tremir os mortais No Lago do Brilho Mas quem não for mal não vai Que o céu não se compre a dar Não vejo razão Para ser quem teme não quer viver Sem luzes no céu só mexam como eu No Lago do Brilho Sem luzes no céu só mexam como eu No Lago do Brilho No Lago do Brilho Os dedos da noite vão juntos Para amortalhar os defuntos no Lago do Brilho Para amortalhar os defuntos no Lago do Brilho No Lago do Brilho Meninas perdidas eu sei Mas só nestas vidas me achei no Lago do Brilho Mas só nestas vidas me achei no Lago do Brilho Mas quem não for mal não vai Que o céu não se compre a dar Não vejo razão para ser quem teme não quer viver Sem luzes no céu só mexam como eu No Lago do Brilho Sem luzes no céu só mexam como eu No Lago do Brilho Sem luzes no céu só mexam como eu No Lago do Brilho Sem luzes no céu só mexam como eu No Lago do Brilho